Essa iniciativa que o Zanotto acabou de dizer reúne a Secretaria de Agricultura daqui, do Rio Grande do Sul e do Paraná, e deve ser apresentada aos governadores em novembro. Para mais detalhes sobre esse assunto, nós vamos então até a região oeste, onde se concentra a maior bacia leiteira do Estado. O Diego Antunes já está a posses ao vivo para falar com a gente. Olá, uma boa noite para você, Diego. Olá, Tatiana. Uma ótima noite a você e a todos que nos acompanham. Pois é, uma bacia leiteira muito grande e muito preocupada nesse momento com relação ao setor que tem amargado vários prejuízos. E esses prejuízos também fazem parte desse plano que está sendo formatado pela Aliança Láctea Sul Brasileira. É um documento, um manifesto que envolve não somente as Secretarias de Agricultura dos três estados, mas também várias entidades que defendem o agronegócio de maneira geral. Cito algumas delas, a FAESC, FETAESC, FECOAGRO, SIDLEITE, OSESC, SIDCARNE e outras. Esse documento será formatado, apresentado na última reunião do CODESUL, que vai ser realizada em 22 de novembro em Porto Alegre, apresentada para os governadores dos estados do sul e várias outras autoridades. E esse documento, todo esse manifesto é justamente para pensar no desenvolvimento e na proteção da bacia leiteira ou da cadeia produtiva do leite. Inclusive, nós temos o resultado de toda uma reunião que aconteceu pela Aliança ontem em Florianópolis, onde a necessidade de apresentação desse plano foi a principal pauta. E nós vamos ouvir agora o que disse o Ayrton Spies, que é o coordenador dessa Aliança Láctea Sul-Brasileira, sobre a necessidade da busca de reforço, digamos assim, para a cadeia produtiva do leite, frente principalmente à questão da exportação, que acaba gerando uma concorrência bem desleal. Vamos acompanhar. Buscando, justamente, tornar o leite brasileiro em condições de competir com os produtores de outros países que exportam. Ao implantar essas ações, o leite terá condições de participar do mercado de igual para igual e, inclusive, enfrentar as importações e abrir espaço para o crescimento da cadeia produtiva. Esse é o plano que busca traçar os caminhos para um futuro melhor para o nosso leite. Pois é, e o que tem motivado muito também essa busca de esforços, essa união de esforços, é porque muitos filhos de agricultores que estão nesse processo de transição da propriedade, por exemplo, estão assumindo a propriedade, já não vêm com bons olhos e já estão com uma certa insegurança com relação a seguir na atividade. Muitos deles, inclusive, pensando em vender o plantel e trocar de atividade produtiva. A gente vai continuar acompanhando toda essa formatação e esse novo momento do cenário com a busca de reforços para a cadeia produtiva do leite. Daqui a pouco, nós voltamos aqui do Chapecó com outras informações aqui no Anílio Notícias. Isso mesmo, Diego. Obrigada pelas informações.